E é o Catea, beleza? Aqui o Falou Feras, vamos seguir com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é o Catea, estou com o Fúria da Noite BB, eu vou jogar com ele aqui, o Fúria da Noite BB, certo? Muito bonitinho, ó Catea, infelizmente ainda não tem o Fúria da Luz no jogo, mas eu vou tentar pegar pra vocês para fazer um vídeo, certo? Eu tô aqui com o Iperium, e aí Iperium? E aí galera, tô com o Bronco aqui ó Você tá com o Bronco, mano, esse bicho gigantescamente gordo, cara É, é que seu pai deixou cuidando de você, né, ele foi viajar Ah, é verdade, vamos embora daqui, vamos embora daqui, olha que bonitinho o Banguelinha, quando eu grito, ó, ele não tem dente, ele é Banguela mesmo, entendeu? Ele é uma piada Ai, é que fofinho, abre de novo, abre de novo, deixa eu ver Não dá, tem que esperar um pouquinho, eu tenho o delayzinho Olha só, a gente consegue voar também, é muito rápido o Fúria da Noite BB voando, você acredita? Nossa, é velocidade, olha É bem mais rápido que você, olha só Ó, 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 vou tentar passar a corrida Calma, fica do meu lado aqui 3, 2, 1, pra cá, Bronco, pra cá 3, 2, 1, e vai Ih, já cheguei, ó, o Bronco vindo Vem, vem, ó, mas o meu pai tá aqui, ó, o Bronco, vem aqui, ó Ele tá bem aqui dentro do salão de Berk Ai, calma, você é muito rápido, espero o seu tio Calma, meu Deus, ele já subiu Aqui, o Gordão, vem, vem, vem tio Gordão Aqui, ó, você entra aqui, ó, no salão de Berk E pronto, olha lá, o, 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 o Banguela, ele tá ali, ó Deixa eu ver Oi, ele tá com o Soluço, cadê? Ele tá com o Soluço aqui na frente, é o Soluço Deixa eu ver Aqui, ó, olha só, pode voar aqui dentro, é permitido, é permitido Ah, pode voar aqui, é permitido? Olha só Eles tão olhando esse fogo aqui Ah, fogo? É que é o da nova série Eita, que isso? Calma, não é o seu fogo Eu crio lá, mano Não é o seu fogo, esse aqui é o fogo do Fúria da Noite É o da nova série, é o da novas coisas O como tem esse dragão, tá vendo? Que ele acendeu o fogo Daí vai pra essa luneta aqui E dessa luneta ilumina essa pedra Daí o Soluço tá com o Fúria da Noite, com o Banguela aqui Olhando a pedra, cara, muito legal, mano Isso aqui é um dragão alfa, né, que tá aqui na pedra, né? Eu não sei não, cara Eu acho que esse daí é o dragão esqueleto Mas eu vou deixar os fãs aí de como treinar esse dragão Responderem aí nos comentários, beleza? Respondam aí pra gente saber quem é aquele ali Quem que você acha que é aí, Pera? Ah, eu acho que é um alfa Agora qual é, eu não sei não, vamos ver Eu acho que é aquele esqueleto, o alfa esqueleto Eu tenho quase certeza que é um dragão lendário aí Que não tem, é... Não tem órgãos, não tem nada, é só osso É muito louco Vamos ver qual que é, hein Vamos ficar nessa dúvida Vamos ir pra aqui, Pera Vamos sair daqui desse lugar Tio Gronko, vamos para outro aqui Vamos dar um rolezinho aqui Será que a gente perdeu algum segredo desse lugar aqui? Segredo? Ah, eu sei que tem umas cavernas subterrâneas aqui É a única coisa que eu sei As cavernas subterrâneas? Onde que tem as cavernas subterrâneas? Se for a base dos dragões, nem me diga, cara Eu acho que é aqui, ó Ah, isso aí é a base dos dragões Não, mas é uma caverna subterrânea também, né? Ah, sim, eu te entendo Vou vir pra cá, ó Aqui, ó Dá pra entrar nela aqui, ó Nossa, tá muito escuro E pronto, ó Tá vendo aqui? Mó caos Mó caos não Tá tranquilo até agora Isso aqui é mó caos, né? Mas por enquanto Tá tranquilo É, tá tranquilo Aqui tem pouca gente Tá chegando mais agora Tá chegando Olha quanta gente É, tá chegando todo mundo agora É que o meu Fúria da Noitezinho Ele é bem famoso A galera quer falar com o Fúria da Noitezinho Não, não, não Sem carinho Sem carinho, sem carinho Calma Você tá muito famoso Vamos correr daqui, velho Sai, sai fora Sai fora Sem carinho, galera Não gosto de que façam carinho em mim No meu Fúria da Noitezinho Vamos morar daqui Vamos ver se a gente acha outro lugar aqui Pra explorar aqui por perto Vamos ver se a gente acha Uma... Pode ser uma... Outra caverna Será que tem mais por aqui? A gente tem que entrar na arena, né? A gente não entrou na arena até agora Vamos lá ver, vamos lá ver Eu também não cheguei lá ainda não Vamos, você acha que você aguenta uma batalha? Ah, eu acho que aguenta Mas contra o que? Contra você? Lembrando que você não gospe fogo, né? Você gospe lava Os Grunkos gospe em lava Olha só Ele gospe lava pura Ele não é... É bem mais quente que os outros dragões A lava do Grunko Vamos lá então Vamos ver aqui, ó É, vamos ver aqui, vem pra cá, ó Dá pra entrar... Tem até um juiz aqui já, ó Sim, ele tá olhando aí Esse dragãozão brabo aqui Nossa, tô tendo batalha já Olha ali, que isso Tô em batalha? Quem tá em batalha? Ali ele é um fúria da noite Um outro fúria da noite Dois fúrias da noite brigando O que mais? Tem esse dragão aqui também Nossa, todo mundo Que é um alfa, se eu não me engano Esse dragão aqui Você, né? Que é gigantesco E esse outro aqui que parece... Ah, eu lembro dele Ele é mó bonitinho, ele Ele é mó rapidão Essa braboleta aqui Parece... Esse aqui? É, braboleta aí, ó É pra você que tá falando isso aqui, ó Parece um Velociraptor, né? Esse daí é um alfa também É um alfa, esse aqui? Aham, é um os dragões mais rápidos que tem Sabia disso? Eu joguei nele Eu joguei com ele no vídeo dos alfas Esse aqui eu não sabia É, ele é muito forte, cara Tá, mas como é que a gente vai fazer a batalha aqui? Olha, tem havido mais um Ai, tá lotado Como é que a gente vai fazer a batalha aqui E a gente vai brigar normalmente? Calma, calma Esse daqui também é alfa, ó Olha o que eu peguei aqui, ó Ah, não, esse aqui não é não Esse aqui é o que dá mói Meu Deus, eu não quero ficar com ele, né? É muito feio O que foi aí? Vem cá, vem cá Eu aprendi um segredo aqui nessa arena aqui, ó Ó, ó, ó Olha o que vai acontecer com ela O que você vai fazer? Calma, calma O que você vai aprontar? O que você vai aprontar? Meu Deus Olha aí Meu Deus Caraca, velho É pra treinar? Não, agora tem que achar o caminho de volta Calma, calma É por aqui Olha só Caraca, que legal Eu nem sabia o que é isso Esse é o seu teste final É o meu teste final? Meu Deus, cadê você? Você vai ficar lá em cima me olhando? Vovó, tô aqui em cima O que eu tenho que fazer? Eu tô aqui embaixo Eu consigo abrir essa porta? Não, não dá pra abrir essa porta Você tá em cima, seu gordão Me largou aqui Aí, eu vou te ajudar Eu vou te ajudar É, cadê? É por aqui? Não, não Pra aí não Pra trás Pra trás Direita Aí, direita de novo Eita Ai, me desativaram Esquerda, esquerda Rápido, rápido Esquerda, esquerda Aqui, aqui, aqui Aí Conclui o desafio Antes de abaixarem Eu não vi nada Eu juro que eu não vi nada Não viu nada Certeza Certeza que eu não vi nada Certeza Absoluta Qualquer coisa Eu vou ficar de olho Eu vou falar com o juiz aqui Não, não fala com o juiz não Tá tudo tranquilo Olha que legal Esse dragão tem uma carroça atrás dele É um dragão carroça? É um dragão carroça, cara Que nem o titã carroça Que legal Meu Deus Deixa eu ver Você vai conseguir subir? Caraca Ah, não consigo Ele tem que ficar parado Cara, que legal, mano Um dragão carroça Eu nunca vi um dragão carroça Isso Ai, eu caí também Muito legal Ele não aguenta você Você é muito gordo Ai, meu Deus Todo mundo fala isso Eu não aguento mais Cadê? Deixa eu subir aqui nele Ó, ó, ó Ah, não consigo Ele tem que ficar parado Pra gente subir Porque ele tá em movimento, né? É difícil subir num bicho desse Em movimento Deixa eu ver se eu consigo Sai Tem como me ajudar aqui? Eu tô preso Eu também tô preso na água Aí, consegui Minha asa molhou aqui Minha asa molhou Sobe, gordão É só queimar a água em volta Cospe e lava Cospe e lava que você sobe Calma, calma Bora, vai, vai Não dá Vai, gordão Tadinho do gordão Ele ficou preso É pra cá, pra cá Vem pra praia Eu vou te salvar Vem cá, linca ali Vem aqui pra praia É... Deixa eu ver se tem praia Nossa, não tem praia 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 Esquece É, fica aí mesmo Não tem problema Você vai nadando Me ajuda, calma Eu vou dar pezinho Eu vou dar pezinho, calma Eu vou dar pezinho Vai, gordão Aí, tu me afogando Vai, gordão Sobe Sobe, gordão Calma, calma Eu vou tentar agora Eu vou me afogar junto com você Tá, calma Tudo bem Bora, gordão Bora Você consegue Ai, não dá Não dá Eu travei, eu travei É isso, então Você vai ficar aí Tchau Tchau, tchau Adeus É, mano Deixa ele lá Tem um furo da noite lá Cadê? Tem um alfa lá também O alfa foi embora Furo da noite tá aqui E o gordão tá ali ainda Tadinho do gordão Oi, tio Bom? Bom? Ai Tá ruim? Olha que pior o estado aqui Não, tá tranquilo Tá tudo bem Eu queria um peixe Quer dizer, tá tudo bem comigo, né? Não com você Ah, entendi Entendi Não, deixa eu subir aí pra você ver Olha que legal eu consigo fazer, ó, Cate Como eu sou bem pequeno e leve Eu consigo ir até lá em cima E descer numa velocidade absurda Olha só Subi e vou descer Olha isso, cara Isso aqui é muito louco Vou dar um arrasante no tio Eu dou o tio Tapa na testa Calma Se prepara Eu me afoguei também Socorro Tira daqui Aí Não, não Não consigo sair Aí, consegui Tô aqui fora Bom Agora sim Sem problema nenhum Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei aí embaixo Compartilha com todos os seus amigos Mais uma história aí De como treinar esse dragão Deixei o... Fiz com o vídeo com banguelinha Certo? E também Não esqueça de apoiar Compartilhar Todo dia tem vídeo aqui De como treinar esse dragão E um vídeo de Godzilla São dois vídeos por dia Aqui no canal Um forte abraço E valeu Até amanhã, mano Ei, conseguiu sair? Consegui Valeu Falou